Fala galera, Storm na área e no nosso vídeo de Cavaleiros do Zodíaco de hoje Acha mesmo que pode conter o poder do Touro Divino? Temos um pedido do Otávio Maciel Aldebaran com a armadura divina versus Hades Meu nome é Hades Nós vivemos por essa era para poder te derrotar Você é um grande tolo Cuspiria nos deuses? Lutem Derecem A próxima Deixa-se. Eu te enquerrarei, ajudo. Agora você vai morrer! Toma isso! Grande chifre! Lento demais! Aí, vai! Você nunca verá a luz do seu novamente. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sofra pela eternidade! Já chega de confusão. É só isso. Eu te enquerrarei, ajudo. Agora você vai morrer! Toma isso! Grande chifre! Lento demais! Lento demais! Vencedor! Você nunca vai dominar esse mundo. Enquanto ainda estivermos nele. É isso aí. Obrigado por assistir. Aproveite para pedir a sua luta nos comentários. E se inscrever no canal. Esse é o nosso combustível para trazer cada vez mais conteúdos. Forte abraço! Até mais! Tchau! Tchau!